Jovem são presos por tráfico de drogas em apartamento na Jatiuca. Olha que coisa, tudo riquinho, playboy, playboy, fumando maconha, os dois, nu, dentro do quatro, três, eita, os três dentro do quatro, nu, fumar maconha dá calor, é? Por que três caras nu dentro do quatro, tava fazendo o que? Eu quero conhecer, vamos pra Jatiuca, vamos lá, Fábio Araújo, aí entende, vindo de prisão, aqui entende, vamos lá, o artigo da lei. Final de semana movimentado aqui na Central de Flagrantes, aliás, eu até gostaria de pedir ao secretário de Segurança aqui do Estado, doutor Alfredo Gaspar, que aumentasse aqui a recepção dessa delegacia, porque é muita gente, são várias prisões que vêm acontecendo, olha a quantidade de policiais e de pessoas, infratores, aqui, dando a entrada nesta delegacia. A história de hoje, investigação, por parte da sessão de investigação da delegacia geral, com apoio da Oplit, conseguiram prender quatro pessoas. Uma até esse momento, a gente vai preservar uma jovem, que chegou no momento da abordagem, foram as informações passadas, a gente não vai identificar, porque até certo ponto ela ainda está sob investigação. Vocês observam aqui, a jovem A, pronto, parou. Vamos voltar pra esse aqui, ó. Se queira e você que acompanha em casa. Esse rapaz aqui, ele é o Felipe Gabriel Vieira Frete, ele é de Campo Grande, no Mato Grosso, morou um bom tempo em Brasília, e resolveu curtir Maceió, só que curtir a capital de uma maneira totalmente errada, vendendo LSD, rachixe, êxtase, entorpecente como cocaína, maconha, tudo isso no apartamento dele na Avenida Jatiuca. Ele é que frequenta grandes bares, baladas, raves aqui na capital, distribuindo esse entorpecente pra rapaziada. Esse aqui é o Felipe Gabriel Vieira Frete. Ao lado, temos aqui o Wagner Costa Bulhões. Pra desespero da família, o Wagner é filho do ex-presidente da OAB aqui do estado, o Areia Bulhões, que está decepcionado com certeza em ver o filho nessa situação. E ali o garotão José Lucas Costa de Melo, que estariam também nesse apartamento no momento que a equipe da Oplite chegou. Pois bem, este é o principal fornecedor, distribuidor. Como sempre escondem o rosto, mas você já tem através de imagens que capturamos, assim que chegamos aqui, esta foto cedida pela Polícia Civil, o rosto dos três, que vão ficar à disposição da Justiça. O Wagner Costa, você mora com o Felipe? Já tem muito tempo nesse apartamento, Wagner? O que você faz no apartamento do Felipe? Você distribui cocaína, maconha, crack na parte norte da cidade? E você, Felipe, qual é a tua nessa? Sai do Mato Grosso, sai de Campo Grande, vem para Maceió, para distribuir tudo assim? Não sei de nada não, amigo. Vem trabalhar com o que? Você está sendo apontado, inclusive, as investigações já há mais de um ano. Eu sou usuário. Usuário com todo esse material no seu apartamento? Uso muito. Já era para ter tido uma overdose, né, filho? Usar tanto assim, né? Não, não, amigo. Não vendo nada não. As raves que acontecem aqui na capital, no interior do estado, você está sendo apontado como o principal distribuidor. Você traz esse material de Brasília, do Mato Grosso, de onde? Não trago de lugar nenhum, não, amigo. Não trago de lugar nenhum. Por que tanta droga no seu apartamento? Estão me confundindo, velho. Porque eu gosto, velho, de tomar, velho. Você mora com o Wagner há muito tempo? Não chega, amigo, chega, chega. Você também mora nesse apartamento, Lucas? Você é tido com um aviãozinho e distribuiu esse material também aqui na cidade? Quer falar alguma coisa, ô Wagner? Não, não tenho interesse em falar nada não, cara. Vocês estão fantasiando aí uma história. Por isso que a gente está perguntando, quer ouvir a verdade. Pois bem, não tenho envolvimento com nada disso. Nem droga eu uso. Você também é usuário? Não, nem droga eu uso. Trabalho aí realizado com excelência pela sessão de investigação, a DG, que é a Delegacia Geral, tira de circulação quatro pessoas. Uma vai ser ouvida também, possivelmente deve ser liberada. Os três vão ficar à disposição da justiça.